Dr. Neil Cortex é o principal vilão da franquia Crash Bandicoot, marcando presença em quase todos os jogos da saga, não somente como chefão, mas também como protagonista em alguns deles. E neste vídeo você vai acompanhar toda a evolução do personagem durante os anos nos jogos do Crash. Sua primeira aparição foi exatamente no primeiro jogo da saga, lançado em 1996 inicialmente para a Playstation 1. O vilão aparece na intro do jogo, em duas fases bônus e, claro, como o grande chefe final, travando uma intensa batalha contra o marsupial em cima de um dirigível, sendo derrotado pela primeira vez. No ano seguinte, em 1997, nós tivemos Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back, pois é, dessa vez o nome do Cortex vem logo no título, enfatizando que após a derrota do primeiro jogo, Cortex viria com um novo plano para contra-atacar Crash. Ele, que além de aparecer, é claro, na intro do jogo, também conversa com o marsupial logo no início do game, através de uma projeção holográfica. E o desfecho dessa história é uma batalha travada dentro de uma nave espacial, onde, basicamente, o Crash tem que alcançar o Cortex e atingi-lo por três vezes. Uma batalha simples, rápida e não tão empolgante assim. Crash Bandicoot Warpage, tido por muitos como o melhor jogo da franquia, veio no ano de 98 para fechar essa trilogia inicial, e, claro, contando também com a presença de Cortex, agora com o novo vilão chamado Uka-Uka, que é superior ao Cortex nesse jogo, porém, nós não vamos falar dele agora, porque o foco aqui é o cientista, que o jogador vai encontrar na quinta e última Warp Room do game, para travar uma emocionante batalha ao lado de Aku Aku, tendo que desviar dos poderes sobrenaturais das máscaras, e, no tempo certo, atingir o Cortex para colocar um fim nessa história. E aproveita para deixar nos comentários dessa trilogia inicial qual é o seu Crash favorito. Em 1999, nós tivemos o lançamento de Crash Team Racing, trazendo vários personagens jogáveis, e, claro, um deles sendo o próprio Dr. Neil Cortex. sendo esse o primeiro game onde o jogador poderá controlar o vilão. E eu tenho certeza que Crash Team Racing fez parte da infância de muita gente, então aproveita e deixa nos comentários qual era o seu personagem favorito de se jogar nesse grande clássico. No ano de 2000, nós tivemos o lançamento de Crash Bash, outro jogo muito divertido que trazia diversas competições entre os principais personagens da franquia. Obviamente, Cortex aqui também é um personagem jogável, e compõe o time do mal de Uka Uka, possuindo dois finais, um bom e um ruim, vai depender de qual personagem você escolheu. Jogar esse jogo com os amigos era diversão garantida. Estreando na era do Playstation 2, no ano de 2001, nós tivemos o lançamento de Crash Bandicoot The Wrath of Cortex, ou também como ficou conhecido no Japão, Crash Bandicoot 4 Explosion. Esse game que lembra demais o Crash Bandicoot Warped do Playstation 1, esse jogo que trouxe de volta os vilões dos primeiros jogos, porém em segundo plano, pois agora o foco é o Crunch e as máscaras elementais. Mas apesar dos novos vilões, não se engane, Cortex ainda é o chefão final do game. E ao lado de Crash Bandicoot, vai tentar destruir o nosso querido marsupial laranja. Crash Bandicoot The Huge Adventure foi o primeiro game lançado para a plataforma Game Boy Advanced no ano de 2002, trazendo vários elementos dos primeiros jogos e contando com a participação de New Cortex como chefe final no game. Com o sucesso estrondoso de Crash Team Racing, no ano de 2003, tivemos o lançamento de Crash Nitro Kart para Playstation 2, GameCube e Xbox Clássico. O jogo que trouxe vários personagens novos para a franquia, agora funciona num sistema de equipes, sendo Cortex, Teeny Tiger e N-Gin a equipe do mal, possuindo também um final exclusivo para eles. Dando sequência ao The Huge Adventure de GBA, nós tivemos Crash Bandicoot Purple Riptos Rampage, lançado em 2004. Esse game que introduziu no universo do Crash alguns personagens da saga Spyro, sendo a batalha final uma cooperação entre Riptol e Cortex, os dois principais vilões aí de Crash e Spyro. Aproveita para deixar nos comentários se você já jogou algum desses Crashs de GBA. Eles não são tão populares assim, mas acredite, são bem divertidos. Crash Twin Sanity, lançado em 2004 para Playstation 2 e Xbox, é simplesmente um dos games mais marcantes de toda a franquia Crash, trazendo Cortex e Crash como protagonistas do game para enfrentar uma nova ameaça. Esse jogo que é divertidíssimo e traz a participação de vários personagens clássicos da franquia e conta também com uma trilha sonora acapelada e incrível. Se você nunca ouviu, dá uma pesquisadinha aí no YouTube que você vai encontrar e eu tenho certeza que vai curtir. Esse jogo que é tido por muitos como o melhor Crash da era Playstation 2. Deixa aí nos comentários se você concorda com essa afirmação. Em 2005, nós tivemos o lançamento de Crash Tag Team Racing para PSP, Playstation 2, GameCube e Xbox Clássico. O game que tentou unir o lado de corrida com o lado aventura. Se deu bom, é vocês que vão me dizer. Eu particularmente joguei, não curti tanto assim, mas o jogo traz vários personagens aí muito bacanas e o Cortex aqui também é jogável, porém, se eu não me engano, apenas no modo corrida. E uma das coisas que faltou para mim nesse jogo foi a presença de chefões. Sim, o jogo não tem chefões, acreditem se quiser. Em 2006, nós tivemos o lançamento de Crash Boom Bang para Nintendo DS. Eu acho que muitos de vocês nunca nem ouviram falar desse jogo. E olha, bom seria se continuasse assim, porque, humildemente falando, esse jogo é ruim demais. A ideia dele é boa, lembra até um pouquinho Crash Bash, mas na prática não funciona bem assim. Porém, como o nosso querido New Cortex aparece no jogo e é um personagem jogável, eu não poderia deixar de mencioná-lo. Tá duvidando que o jogo é ruim? Dá uma jogadinha nele e depois volta aqui para falar para a gente o que você achou. Em 2007, nós tivemos o lançamento de Crash of the Titans para PSP, Playstation 2, Xbox 360, Nintendo Wii U e também alguma versão aí para Game Boy Advance e também para Nintendo DS. Crash of the Titans trouxe mudanças drásticas para a franquia, principalmente no que diz respeito ao visual dos personagens. Alguns personagens foram extremamente cagados, como o nosso querido Teeny Tiger, mas apesar disso, eu considero um excelente jogo, divertido e eu acho que vale a pena dar uma conferida. Aqui, diferentemente da maioria dos jogos, ao invés de ser um chefe final, Cortex aparece como o primeiro boss do game. E eu queria saber de vocês quantos aí que estão vendo esse vídeo já jogaram Crash of the Titans ou pelo menos a sua sequência que nós vamos falar em breve. Em 2008, nós tivemos a continuação com Crash Might Over Mutant, lançado também para PSP, Playstation 2, Xbox 360, Nintendo Wii e também uma versãozinha aí para Nintendo DS. É nesse jogo que nós conhecemos o Neo Cortex Maromba, pois é, ele é chefe final e é uma batalha insana. Também curto muito esse jogo e recomendo para você que de repente ainda tem o seu Xbox 360. Joga Mind Over Mutant que você vai curtir, cara. E eu gostaria que você comentasse de todas essas versões do Cortex que nós vimos até aqui qual é a sua favorita. E após nove anos com a franquia praticamente congelada para a alegria dos fãs, nós tivemos o lançamento de Crash Bandicoot N-Cene Trilogy, cara. Lançado inicialmente para Playstation 4, mas posteriormente para Xbox One, Nintendo Switch e também para PC. Esse jogo dispensa comentários. Basicamente é a trilogia lá do Playstation 1, uma clássica amada com gráficos maravilhosos e é claro que o nosso querido vilão Cortex vai estar em todos os três jogos. Então deem uma conferidinha aí nas suas batalhas e na evolução gráfica que o game trouxe. Com o sucesso estrondoso de Crash N-Sunny Trilogy, é claro que também viria um remake do consagrado de corrida com o título Crash Team Racing Nitro Fueled lançado para Playstation 4, Nintendo Switch e Xbox One no ano de 2019. Pois é, a galerinha do PC dessa vez ficou chupando o dedo, né pessoal? Mas não temos muito o que comentar. Esse jogo traz praticamente todos os personagens da franquia e New Cortex também com vários visuais alternativos muito insanos. É um baita jogo e todo fã de Crash quando joga isso aqui sente uma nostalgia imensa. E no ano de 2020 nós tivemos Crash Bandicoot 4 It's About Time lançado para Xbox One, Series S, X, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC. Cara, é um baita jogo. Tá todo mundo de volta. Tem novas máscaras elementais, novos personagens, mas os clássicos também estão por aí. E aqueles que não estão, pelo menos alguma referência você vai encontrar. Mas como o foco desse vídeo é o Cortex, ele aparece, obviamente. É um vilão principal. E esse game possui uma quantidade imensa de easter eggs. E você acaba descobrindo muita coisa que se passou na trilogia inicial, principalmente, através de alguns comentários feitos muitas das vezes pelo próprio Cortex. E eu curti muito esse jogo e já estou no aguardo de Crash Bandicoot 5. Sem contar que o visual da maioria dos personagens me agradou bastante, inclusive o do próprio Dr. Cortex. E pra fechar o nosso vídeo, eu não poderia deixar de também mencionar Crash Bandicoot On The Run. Um jogo lançado aí para as plataformas mobile, iPhone, iPad, Android. E por certo, você já deve ter dado uma jogadinha nesse jogo, né? O game que traz vários personagens clássicos aí da franquia, apesar de ter um estilo de gameplay um pouco monótono, no começo, pelo menos, é divertido. Dá pra brincar e ter uma certa nostalgia desses personagens tão amados. E é isso, galera. Deixem nos comentários qual é a participação do Cortex favorita de vocês, qual é o melhor visual e o que vocês esperam do Cortex em Crash Bandicoot 5, que, por certo, nos próximos anos aí será lançado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse novo formato. A gente já vinha trazendo vários Evolutions aqui no canal, mas agora eu vou acrescentar alguns comentários pra ficar um pouco mais interativo também. Tamo junto sempre. Grande abraço a todos vocês. Se cuidem. E nos vemos no próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí . E aí E aí